Oi pessoal, tudo bem? E mais um mês se passou. Eu vou contar pra vocês hoje os meus favoritos no mês de julho. Eu acho que eu vou começar com maquiagem, que dessa vez tem muito mais itens que o mês passado. O meu primeiro favorito, então, é essa misturinha de base aqui da Revlon e da Mary Kay. Fazia muito tempo que eu não usava essa base aqui, gente, porque a cor que eu tenho é a Beige 5 e ela fica um pouco escura pra mim. E aí eu tava deixando de usar um pouco a da Revlon nos últimos dias, que eu tava achando que tava clara demais. Aí, minha filha, juntei as duas, né? A cor fica muito boa. Eu coloco uma quantidade menor dessa daqui e um pouco mais dessa. A cobertura é perfeita, a textura na pele não fica grossa. Dependendo da quantidade de produto que eu coloco, fica até uma cobertura alta. Fica uma base, assim, não aquele mate, super mate, mas também não fica oleosa. Eu amo as duas separadas e tô apaixonada por elas juntas. Quando eu for comprar essa daqui da Revlon de novo, eu vou comprar uma cor mais escura, um tom acima desse, né? E essa daqui da Mary Kay, se não me engano, a minha cor mesmo é a Beige 2. E já que a gente falou de base, eu vou falar do meu pó favorito desse mês, que é o pó da Payot. Muita gente ama e fala desse pó. Eu nunca tinha testado. Gente, é maravilhoso. É um dos melhores pós soltos, se não o melhor que eu já testei. Essa cor aqui, ela não ficou perfeita pra fazer o baking aqui embaixo, sabe? Pra fazer essa parte mais clarinha. É a cor 23. Então, eu tô gostando de usar com um pincel bem fofão no meu rosto todo. A pele, gente, fica uma porcelana. Ele é extremamente fino. O cheiro é maravilhoso. Eu tô apaixonada. Eu acho que eu nunca favoritei duas vezes um produto aqui no canal. Não sei em qual favorito do mês eu citei essa máscara de cílios aqui da Ruby Rose. Mas assim, gente, eu resolvi trazer novamente nesse vídeo, porque esse mês eu usei muito. Ela tá quase acabando, tá mais grossinha. E aí eu tenho a impressão que ela tá ainda melhor do que tava. Essa máscara, ela deixa o meu cílios lindo, encorpado, com volume, bem escovadinho. Eu não sinto uma característica predominante nela. Por exemplo, ai, vai me dar muito volume, vai alongar mais, vai pentear mais. Não, eu sinto uma mistura de tudo e o meu cílios fica perfeito. No começo da embalagem, quando ela tá mais novinha, ela é muito boa. Só que agora, no final, ela é ainda melhor. Então, resolvi colocar nesse vídeo de hoje, caso você queira indicação de máscara muito baratinha, que vale super a pena. Essa daqui é a Trópico Verdinha, né? Eu tenho aqui agora, gente, um pigmento que é surreal de lindo. Várias vezes eu faço maquiagem dia a dia e coloco um pouquinho dele e vocês sempre me perguntam nos stories. Nos stories não, no direct, né? Esse daqui é da Pink Color, o número dele é PC018. Eu gosto muito porque ele tem uma cor branquinha e ele reflete meio coloridinho no olho, mas é um colorido muito discreto. Na verdade, discreto dependendo da quantidade de produto que você coloca, né? Eu gosto muito de passar ele em cima de sombra rosé, de sombra douradinha. Sabe aquela maquiagem bem dia a dia? Inclusive, eu mostrei pra vocês um Ser Rume Comigo aqui no canal. Aquele estilo de maquiagem, às vezes eu faço e coloco ele por cima. Eu vou tentar chegar com a tampinha dele perto aí, só pra vocês terem uma noção. Eu espero que dê pra ver, gente. Ele tem um reflexo muito fininho, tá vendo? É meio verdinho, meio rosa. É lindo, é maravilhoso. Eu vou fechar com o maior cuidado do mundo porque ele é extremamente fino e aí voa pra tudo quanto é lado. Próximo produto de maquiagem é esse batom surreal de lindo da Clinique. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes no Instagram, aqui também. A cor dele é Plampop 14 ou 14 Plampop. Gente, esse pó da Payot, esse batom da Clinique e outro produto que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, tem lá no site Beleza no Web. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Agora no frio eu tô tentando usar muito menos batom mate. Eu tô mais de gloss, mais de hidratante labial, lip tint e batom hidratante. Batom cremoso, né? Ele tem esse tom aqui mais rosadinho, ó. É lindo demais. Eu amo nude, amo rosado. E o diferencial desse batom pra mim, tanto que se vocês lerem a descrição dele, dizem que ele é um batom serum. Eu sinto que ele é mais cremosinho, deixa minha boca um pouco mais lisinha e hidrata, gente. Com certeza foi o meu batom do inverno. Aqui em São Paulo chegou a fazer esse mês coisa de 8 graus, 6 graus, 9 graus. Essa parte aqui da tampa dá meio que pra fazer até de espelho. Não é muito grande, mas quebra o galho. Na verdade, essa minha versão aqui é uma miniatura. Ela é um pouquinho menor que o original. Vamos falar agora de hidratação, de corpo, de rosto. E aí pro final eu deixo os produtos de cabelo. O meu hidratante corporal favorito desse mês é o Abraço da L'Occitane. L'Occitane ou L'Occitane? Gente, eu nunca sei. Nesse potinho aqui vem 250ml e eu já gastei meio que metade da embalagem. É muito bom. O que eu mais gostei de cara foi o cheiro. A única coisa que eu diria desse produto é que a tampa, se eu fecho até o final, é muito difícil de abrir. Então toda vez que eu uso, eu deixo ela meio que abertinha. Ele é um hidratante extremamente fácil de usar, porque a textura dele não é tão densa. Apesar de não ter a textura tão densa, eu sinto que ele hidrata bastante. Ele é super prático, eu espalho muito rápido. No começo do mês eu tava usando ele sozinha. Depois, quando começou muito, muito frio, eu misturava ele com bio-oil. Isso tudo antes de dormir, gente. Tem que ter coragem pra sair do banho quente, num frio tipo de 9 graus e ainda passar hidratante. A hora que a gente passa hidratante na pele, vai congelando tudo, né? Mas eu tava usando só ele, então, no começo do mês e depois comecei a misturar com bio-oil. Na mão mesmo, coisa prática, sabe? Colocava ele na mão. Aí vinha, chuchava assim o bio-oil, misturava. Já passava na perna, no corpo o mais rápido possível. Eu optei por fazer dessa forma, porque aí eu sinto a hidratação um pouco mais potencializada. Ele sozinho é muito bom, com bio-oil é tão bom quanto. Não senti uma diferença gritante, mas na minha cabeça, sabe assim, pra eu ficar com a consciência limpa? Que eu não... Consciência limpa não, consciência tranquila. De que eu não tava passando só um hidratante, eu tava passando um hidratante e um óleo. Aí eu pensava, tá hidratando mais do que se eu passar sozinho, entendeu? Pra hidratar o meu rosto, eu tô usando esse produto aqui de hidratação profunda da Tracta. Ele é pra pele seca. Na verdade, é que ele fala pele normal a seca, então ele é um hidratante um pouco mais potente. Assim como no corpo, eu gosto de passar algo mais hidratante no rosto também. Eu acho que eu sou muito mais, tipo, 90% mais chata com o meu rosto. Às vezes o corpo eu esqueço. Eu acho que é super importante a hidratação de tudo, né? De cabelo, de corpo, de rosto, mas do rosto eu sou bem chatinha. Sempre que eu usava o Nivea, é um cheirinho bem suave, gente. Bem gostoso. Eu acredito que não vai incomodar ninguém. Sempre que eu usava os hidratantes da Nivea, alguém indicava isso daqui da Tracta. Carol é maravilhoso, é surreal de bom. E aí eu ficava, sabe? Toda vez eu ia na farmácia, eu não acho ele tão fácil de encontrar na farmácia. Eu tô passando toda noite antes de dormir, coloco no meu rosto, espalho, espalho, faço uma massagem. Eu sinto que depois de um tempo, sei lá, uns 5 minutinhos, a minha pele não tá gordurosa, mas tá extremamente macia. Se eu passar a mão assim, eu até sinto um pouco do produto, mas é algo extremamente confortável. Eu consigo usar de dia e à noite também, mas na minha rotina eu uso mais à noite. Tenho aqui agora um perfume, um perfume maravilhoso, um perfume extremamente doce. É o Egeo Bomb Purple da Boticário. Gente, esse negócio aqui é um cheiro assim que me descreve, sabe? A fixação dele é muito boa. Eu não diria que é a melhor fixação do mundo, mas é uma fixação boa porque o cheiro é forte. Então eu acho que por ter esse cheiro mais forte, a fixação dele é um pouco maior também. Não sei se eu tô falando besteira, mas é o que eu sinto pra mim. Eu não sabia que Egeo tinham várias opções novas assim. Tem esse rostinho, se não me engano, tem outras cores, tem rosa. Eu amo o Egeo, eu gosto muito de perfume doce. Aquele primeiro, rosa pink, é muito bom. O segundo, de chocolate, melhor ainda. E esse daqui, gente, é tão bom quanto. Eu tô falando desses três porque foram os que eu usei. Então assim, esse com certeza foi o meu perfume do mês. Um perfume docinho, gostoso. É até um perfume bacana pra usar no frio, sabe? Eu sinto ele mais aconchegante, assim, ele não é tão fresco. Apesar que qualquer estação do ano, minha filha, eu tô usando perfume doce. Vou falar agora de cabelo. Eu tenho aqui uma máscara de hidratação que eu amei demais esse mês. Na verdade, é um produto que eu já tinha há um tempo, mas esse mês eu usei mais por conta das luzes. É uma máscara extremamente consistente. É tipo, como se fosse uma pasta, sabe? A textura dela é muito parecida com a máscara da Sage, que eu mostrei pra vocês no Favoritos do mês passado. E é uma máscara também de reconstrução. Aqui eles falam máscara reparadora. E assim, gente, é uma máscara que deixa o meu cabelo encorpado, que hidrata, é maravilhosa, é grossa. Então eu sinto que a hora que eu passo no meu cabelo, ele fica mais denso. E aí eu sinto meu cabelo molinho, mas a hora que eu enxago, a hora que eu passo o produto, ele fica mais denso mesmo, fica mais grosso no fio. E a hora que eu enxago, gente, desmaia. É uma linha de caviar e pérola, aqui na frente da embalagem vem dizendo um minuto. E nas instruções também, você passa e deixa agindo um minuto só. Tudo bem que eu deixo mais que isso, geralmente eu deixo no mínimo uns cinco minutos, lavo meu cabelo, passo, aí vou tomando meu banho, no final eu enxago. Então, fica uns cinco minutos. E aí, como se não bastasse a máscara ser maravilhosa, gente, a ampola consegue ser melhor ainda. Na verdade, eu não sei se ela é melhor ainda, eu acho que ela é tão boa quanto, mas a sensação dela, da aplicação, é muito mais legal. É um líquido que vem aqui dentro, eu acredito que essa ampola deve dar pra umas cinco aplicações, mais ou menos. Eu usei duas vezes, eu coloco na minha mão, aí vai esquentando, a hora que eu coloco uma mão na outra, esquenta demais, gente. Aí vai virando um creme, a hora que vira um creme branco, eu passo no fio. O cheiro, eu não consigo nem descrever, porque é um cheiro maravilhoso, muito concentrado. Eu gosto de coisa cheirosa, então a hora que eu passo no meu cabelo, é um cheiro muito evidente e depois o cabelo fica muito cheiroso. É como se fosse um super cheiro concentrado dessa máscara aqui e uma ação também mais concentrada, né? E aí pra finalizar, eu tenho esse shampoo de hidratação aqui de coco da Salon Line. Esse foi o meu shampoo do mês, com certeza tá quase acabando. Eu acho que eu gasto mais ou menos um shampoo por mês. Porque várias vezes eu já trouxe shampoo da Salon Line aqui, aí eu sempre falo pra vocês que eu comecei a usar aquele mês e tá quase acabando. Apesar que o Gustavo usa comigo também, só que nem sempre ele usa o mês que eu tô usando, às vezes ele usa o outro. Enfim. Aqui na embalagem eles falam que é um shampoo de hidratação profunda, né? Eu não sinto isso, eu não concordo muito. Pra mim é um shampoo de limpeza extrema, tanto que ele é transparente aqui dentro do potinho. Eu sinto que ele limpa muito, eu passo na minha raiz, gente, depois ela fica muito soltinha. E assim, se eu não tomar cuidado pelo meu cabelo ser mais fino, ele dá uma enroscada, sabe? De tanto que o produto limpa. Pra mim, que tenho a raiz mais oleosa, é surreal de bom. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas essa marca da máscara e da ampola, gente, é da Lacan. Eu falei a linha, né, que é caviar e pérola, mas não sei se eu falei a marca. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus favoritos do mês de julho. Deixa aqui embaixo pra mim qual foi o seu produto favorito. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!